Bom dia, hoje é terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Lóloa para a apresentação do briefing no domínio da economia. A diretora nacional para a economia, competitividade e inovação, doutora Jofrana Xavier, vai apresentar o briefing. Está ladeada do coordenador do PREI, doutor Mário Jacobo, que por sua vez também fará a apresentação do seu briefing. Obrigada. Passo a palavra para a senhora diretora Jofrana. Muito obrigada. Bom dia a todos. Renovadas as saudações e espero que todos tenham tido um friado elucidativo e profícuo de reflexão alusivo ao Dia da Paz, todos os angolanos. Passarei então a fazer o reporte do período de 28 de março a 1 de abril do corrente ano, sobre as atividades realizadas no domínio do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, PRODESI. No domínio da melhoria do ambiente de negócio, referente ao último reporte, deu-se continuidade à recolha de informações referente às atividades enquadradas nos 10 domínios do projeto da melhoria do ambiente de negócio. No domínio do serviço de apoio ao crédito, desde o último reporte, não tivemos alterações, mas tivemos os dados relativamente ao último reporte, que são 94 projetos em análise, em que estão distribuídos por 73 no instrumento Aviso 10 barra 20 do BNA e 21 no projeto de apoio ao crédito. Neste domínio do serviço de apoio ao crédito, também somos a realçar a aprovação da reestruturação do projeto de apoio ao crédito PAC na última semana, com então uma alocação de 41 mil milhões para a operacionalização do mesmo e também a fixação de uma taxa de juros não superior a 7,5 e também tendo como agora único banco operacionalizador, o Banco de Desenvolvimento da Angola BDA. No domínio do acesso ao mercado interno, decorre o cadastramento dos produtores no Portal da Divulgação Nacional, PPN. Em termos acumulados desde a sua operacionalização, o portal comporta, até o dia 2, 63.888 produtores nacionais, mais 2.217 produtores face ao nosso último reporte, dizer aqui, ou reforçar, que nós já ultrapassamos a meta de 2022, que era de 40 mil produtores. Face ao último reporte, nós celebramos mais 20 contratos de compra futura. Destes 20 contratos, 19 foram celebrados aqui na província de Luanda e um na província de Moxico. No domínio da realização de feiras, temos previsto a serem realizadas mais de 200 feiras em todo o território nacional e, desde o nosso último reporte, nós realizamos mais 3 feiras. Estas 3 feiras foram realizadas na província de Quanzanorte, nos municípios do Bolongongo, Nguembo e do Sambacaju. No domínio da capacitação, no âmbito da iniciativa de capacitação aos jovens, mais cidadania, mais angola, operacionalizado pelo Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas Inapem e o Instituto Angolano da Juventude. Na semana transata, foram capacitados 225 jovens na província de Quanzanorte, sendo deste universo de 225, 20% corresponde ao gênero feminino. No domínio do programa Prodese, estas eram as notas que nós tínhamos a reportar face à semana transata. Obrigada. Obrigada a nós, senhora diretora. Na sequência, passo a palavra ao senhor coordenador do PREI, doutor Mário Jacobo, sá favor. Tenha a palavra. Muito bom dia a todos. Bom dia. Excelentíssima diretora nacional, doutora Jofrano. Relativamente ao PREI, informar que, até o momento, o PREI facilitou a transação para a formalização de cerca de 131.723 operadores econômicos. Dizer que iniciaremos, a partir do dia 11, a segunda fase de extensão da campanha do PREI, que deverá ocorrer na província do Namib, no mercado dos eucaliptos. Neste período, avançaremos com o trabalho de extensão também nas províncias de Benguela, Kwan-do-Kubango, Uije e Cabina. Prevê-se o encerramento da primeira fase, as províncias do Kwanza-Sul, Zaire e Bengo. Em termos de serviço disponível ao abrigo do PREI, foi incorporado na campanha de formalização um serviço destinado à alfabetização. Tendo em conta a natureza do programa de formalização, viu-se, então, a necessidade de se dinamizar o serviço de alfabetização, que, até o momento, já possibilitou 20 operadores econômicos capacitados neste âmbito. Deverá juntar-se este esforço também à abertura de contas simplificadas, que é um serviço que estará disponível inicialmente a nível do mercado do Catintão em Luanda e também o mercado dos eucaliptos na província do Namib. São essas notas que queríamos trazer ao abrigo do PREI. Muito obrigado a todos. Obrigada a nós, doutor Mário Jacobo. Aos jornalistas presentes, segue-se o momento de perguntas. Muito obrigada, Menegildo. Manuel Dangopa. Tenha vontade. Bom dia. O meu nome é Hermenegildo. Manuel, sou jornalista Dangopa. E tenho a primeira questão que levanto aí para a doutora Jufrana. Está relacionada ao facto de continuarem encalhados na banca os 94 projetos, há mais de duas, três semanas. O que eu gostaria de questionar é o que é que se passa de concreto. Se a este nível, no caso do PRODES, a banca tem essa obrigatoriedade, de ceder créditos e o governo formou quadros para que pudessem facilitar este processo. Para que, ao nível da transição, quer da fase de elaboração da documentação até a fase de concessão de crédito, para que ela fosse ser simplificada. E ao termos estes 94 projetos na banca, significa que quem necessita do crédito está sempre a ver a sua necessidade adiada. Então, o que é que se passa de concreto? O que é que está a se fazer para poder ultrapassar este problema? Estes e outros. Em relação ao PREI, há situações, reclamações de pessoas que foram formalizar e, na altura de formalização, terão identificado falhas de sistema. Não tinha sistema aí que, por exemplo, hoje a terça-feira, ele faz o cadastramento hoje, ou entrega o processo hoje, e ele manda votar na próxima terça-feira para ir buscar os documentos, ou que até lá já terá o processo devidamente formalizado. O que é que estão a fazer para poder ultrapassar estes problemas que foram identificados na primeira fase, particularmente aqui nos mercados de Luanda? Obrigado. Temos mais perguntas? Só chove. TV Palanca. Muito bom dia. José Quia Bolo, jornalista da Palanca TV. Tenho apenas duas questões. A primeira questão é para a diretora Jofrana Xavier, e a segunda para o ilustre Mário Júlio. A primeira questão tem a ver com, digamos, o PRODES. Em certa medida já foi ultrapassada pelo colega, mas eu queria colocar a seguinte questão. Os 94 projetos já mencionados correspondem ao valor de 41 mil milhões de coisas que o Estado disponibilizou para este fim, ou eventualmente tem a ver com, digamos, o valor global para o projeto em si. A questão para o ilustre coordenador do PREI tem a ver com também a questão dos valores. Não vou referir à questão das felas que têm-se observado que são pontuais, em alguns casos, mas eu gostava de saber, afinal, qual é o valor disponibilizado do PREI para ajudar estes operadores econômicos a alavancar os seus produtos, e consequentemente também a economia nacional. Obrigado. Diretora Jufrana, passamos agora o momento de respostas. Muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez, bom dia. Foram bastante pertinentes às questões, e desde já, obrigada a Irmã Gildo, vou começar por responder sequencialmente, conforme foram colocadas as questões. Irmã Gildo, Sobre os 94 projetos, não vou utilizar bem o adjetivo encalhados, porque se formos ver, há três semanas nós tínhamos 99, e de lá para cá temos 94. Não está na velocidade que nós gostaríamos que estivesse a resposta da banca para com estes projetos. Isto é verdade. Mas não está por dois aspectos que nós justificamos de forma muito clara. O primeiro trimestre do ano, por natureza, a banca não concede muito crédito, porque é quando está a fechar alguns dossiês, e temos que lembrar que estes projetos estão no âmbito de linhas públicas, linhas do Estado. E então, mais da metade deles está naquilo que é o Aviso 10. E o Aviso 10 tem dois objetivos, que é financiar em 2.5 das reservas obrigatórias, em valor e também em número de projetos. E alguns bancos atingiram aquilo que eram os objetivos ou as obrigações emanadas pelo Banco Nacional de Angola, tanto em valor, em montante, quanto em número de projetos. E o que estavam a fazer, em alguns casos, era negociar com os promotores, porque são bons projetos, não é? Para poder dar resposta. E em outros, era então aguardar aquilo que também já foi alvo da aprovação, a reestruturação ou a extensão do Aviso 10. Ou seja, agora, a partir de abril, além de nós termos o PAC a ser operacionalizado numa outra vertente, nós teremos também o Aviso 10 a ser operacionalizado também numa outra vertente. Ou seja, o Estado, sim, preparou quadros para dar resposta para que estes, para que os créditos não demorem muito na banca. As instituições do governo também prepararam documentos legais que controlam estes prazos para que não demorem. mas nós precisávamos de algo mais que agora já temos, que é os instrumentos que dão conforto ao banco das linhas públicas que estes projetos estão a concorrer já foram novamente capitalizados e estão disponíveis para que os bancos sigam com a sua apreciação. Ou seja, na próxima semana vamos ter outros dados e todos nós aqui queremos que a dinâmica imprimida pelos bancos seja outra. E não queremos aqui estar a dinhar sonhos porque trata-se da nossa economia e nós queremos a nossa economia cada vez com uma pujança maior e uma velocidade também diferente. A verdade é essa que nós tivemos na semana passada saímos da recessão e vimos a nossa economia a crescer 0,7. Então, essa aqui é uma resposta para dizer que o nosso esforço tem vindo a ser neste sentido. José que a bola. Sobre os 94 eu iria lhe pedir para não fazer correlação dos 94 projetos aos 41 mil milhões. Os 94 projetos são 94 projetos que estão em análise na banca. Os 41 mil milhões que foram alocados ao PAC são 41 mil milhões alocados ao projeto de apoio ao crédito ou seja a uma linha de financiamento. Não quer dizer que estes 41 mil milhões vão vir para sanar já estes 94 projetos. poderão mas não são apenas para estes 94. Ou seja, os 94 são projetos que já estão na banca estes 41 mil milhões entram na estratégia ou na reengenharia que o Estado decidiu adaptar para um melhor desempenho do projeto de apoio ao crédito que passa por alocar uma verba que passa por ter uma taxa de juros não superior a 7,5 que passa igualmente por ter como único banco operacionalizador o BDA Banco de Desenvolvimento da Angola ao par anterior engenharia nós tínhamos outros bancos comerciais e também passa por termos outros setores a título de exemplo o turismo os rígidos sólidos ou seja este 41 mil milhões é para operacionalização do PAC não sei se respondi as vossas questões mas se não for estejam à vontade para interagirmos o valor estimado de o valor avaliado destes 94 projetos é mais ou menos de 5 mil milhões de Kwanza's repartidos em dois instrumentos o aviso 10 e o PAC não estão todos no PAC aqui peço que tenham esse discernimento de não misturar os 94 projetos ao projeto de apoio ao crédito 73 projetos estão no aviso 10 e os restantes estão no projeto de apoio ao crédito obrigada passamos agora para as respostas por parte do coordenador do pre doutor Mário Jacob tem a palavra por favor muito obrigado passaria então a responder a preocupação do senhor Ebenes Gil Manuel sim reconhecemos alguma insuficiência técnica de alguns serviços disponíveis na tenda da formalização sobretudo porque os serviços que estão da AGT e os serviços do GOE do Encheio de Empresas e a Segurança Social durante as últimas semanas tiveram algum problema em termos de sistema de sinal daí que as medidas que os colegas que estão na tenda da formulação sugeriram então os utentes a darem um bocadinho de mais tempo de formas a evitar enchente constante para os serviços na tenda da formalização esse aspecto tem sido geral e porque não só Luanda mas as províncias que estão em execução a campanha da formalização enfrentam também esta dificuldade em termos de sistema pontualmente nós temos estado a trabalhar com as entidades no setor das tecnologias para ultrapassar concretamente a Infrasat e como sabe a tenda da formalização trabalha em duas dimensões uma dimensão que é o front office que é o serviço que despreviam na tenda e depois os serviços em cada uma das estruturas que fazem parte da tenda da formalização nós estamos nesta altura a criar condições logísticas para trabalhar offline ou seja o serviço que não for possível atender em menos de 5 minutos vamos processar a informação tratar na base e depois no dia a seguir dar a respectiva resposta ao utente quanto ao valor disponibilizado para o PREI até o momento temos cerca de 1.5 mil milhões de coanzas disponíveis para a campanha da formalização é tudo muito obrigado obrigada terminamos o briefing de hoje esperamos voltar a estar juntos na quinta-feira no briefing para o domínio do planeamento agradecemos os jornalistas presentes e a todos que nos acompanham nas redes sociais xalê no cambote bom dia para o domínio 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 para o domínio